Você que tem um pequeno comércio ou está pensando em abrir um, no seu bairro mesmo, um pequeno lava-cara até 10 carros ou que abrir aquela empresa de prestação de serviço que limpa telhado, limpa grade, portão ou é aquela pessoa que tem uma casa grande com bastante calçada e também gosta de fazer uma aventura de vez em quando gosta de fazer trilha, pegar o carro, pegar a moto e voltar cheio de barro Então, hoje eu vou apresentar para vocês a VAP 4100 A VAP 4100 possui motor de indução, isso é muito bom para aqueles profissionais que precisam de um uso mais intensivo Além disso, ela possui um modelo 220 até 500 litros por hora de vazão, isso é muito bom para o arrasto da sujeira Bom, vamos falar agora nos acessórios, o que acompanha o produto e como eu vou montando A primeira coisa que tem que fazer é colocar água para alimentar essa máquina Então, eu vou pegar minha mangueira de jardim com água e vou engatar num engate rápido e vir nesse lado da lavadora aqui Então, eu engatei a mangueira e cliquei Um clique, pronto Agora eu vou para os acessórios de saída da água O primeiro acessório é a mangueira de alta pressão Ela possui 7,5 metros de comprimento, isso te dá uma mobilidade, um alcance muito bom Então, ela possui duas extremidades Uma delas eu vou engatar nesse lado aqui, então eu vou tirar essa tampa de proteção E a outra ponta eu vou engatar na pistola Nessa parte de trás aqui Então, essa pistola é bacana porque ela possui uma trava de segurança Então, é só você apertar aqui e ela trava, caso uma criança queira pegar essa pistola que se torna perigoso Então, depois de conectado a mangueira de alta pressão na pistola, eu vou fazer um processo de sangria Vou mostrar um videozinho aí para vocês como que faz Depois de feito o processo de sangria, eu vou conectar o restante dos acessórios Que é a lança que possui o bico de 15 graus Esse bico aqui, ele pode ser substituído por um outro se você quiser de outro ângulo Se é de 15 graus, eu posso inclusive colocar um bico turbo Para uma limpeza ainda mais completa Então, é só você puxar aqui e retirar Caso queira colocar outro bico, puxa novamente, engata e está travado novamente Então, depois de conectado, feita a sangria Vamos colocar na pistola aqui e girar Pronto, agora é só ligar a lavadora e sair brincando e limpando O ponto legal também dessa lavadora é que você consegue guardar todos os acessórios de forma organizada Então, sempre tem um espaço dedicado para cada acessório E se você precisar compactar esse produto para transportar, até mesmo naqueles baús de moto Você pode retirar essa alça aqui, só desrosqueando a parte de trás E remover essa parte Então, ela fica bem mais compacta para você transportar, até mesmo no porta-mala do carro Entre todas as vantagens que eu já falei, eu não posso esquecer de uma Que é a questão das rodas dela Essa lavadora possui rodas de borracha e também muito resistente Quando a gente está falando de um produto com uso mais profissional A gente sabe que tem a questão da mobilidade Que você vai precisar levar ela para lá e para cá E ela tem que aguentar isso Então, a roda de borracha tem que ser bem resistente Ela também ajuda a não riscar o piso E é muito bom quando você entra na residência de alguém Ou no comércio de alguém e você quer entregar um trabalho completo Bom pessoal, como vocês podem perceber, essa lavadora é cheia de vantagens e benefícios Espero que vocês tenham gostado de mais uma solução da VAP para vocês Música 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 Legenda Adriana Zanotto